Fala pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal SOSPTA Para quem não me conhece, eu sou o Cleve Gomes Criador desse grande canal SOSPTA Relacionado a plataforma elevatória móvel de trabalho Mais conhecida como Pente ou MAPE Mobile Elevation Work Platform E aí, gostou? Então curte e compartilhe E quem ainda não é inscrito no canal, inscreva-se E não se esqueça de ativar o sininho Para ficar por dentro das novidades Ok? Então conto com a ajuda de vocês Para divulgar o nosso canal SOSPTA Vamos iniciar a nossa segunda aula Relacionado ao esquema elétrico da Z80 E com certeza vocês irão conseguir Assimilar esse treinamento, essa aula Para outros modelos como S105, S125, EZ135 Entre outros modelos, ok? Vamos iniciar o nosso treinamento Então pessoal, aqui na... Eu sempre irei abordar a questão da segurança Então, o primeiro ponto aí é sempre fazer a utilização dos EPIs Ok? Segurança em primeiro lugar Nós fizemos a primeira aula do diagrama elétrico da Z80 Foi um pouco avançado Esse treinamento, pegou bastante coisas ali Eu falei de uma forma bem simples e fácil para todo mundo compreender Hoje a gente vai... Vamos aprofundar mais nessa questão do diagrama elétrico da Z80, tá bom? Então vamos começar do básico, do início Para que a gente possa compreender todo o esquema Todo o diagrama elétrico da Z80 Então para fazer a leitura do esquema elétrico É necessário Ter um manual de serviço, manual de espécie e operação Porque eu sempre coloco isso Pessoal, é fundamental A gente compreender esses três manuais, ok? Então fica a dica aí Saber o número de série da máquina Isso aí é indispensável, ok? Primeira coisa, verificar o número de série do equipamento Separar os componentes, ok? Saber as simbologias Para que a gente possa fazer uma leitura mais certa, ok? Verificar na questão da Z80 Ela também possui algumas Z80 Possui a função de direção nas quatro rodas, ok? Então sempre ficar atento a essa questão E toda a leitura do diagrama elétrico É feita com a máquina desligada e recolhida Então sempre quando vocês abrirem um esquema elétrico De qualquer modelo Não precisa ser em especial da marca Gene O equipamento sempre vai estar recolhido E desligado no diagrama elétrico, tá bom? Então aqui, depois dessa segunda introdução Essa é a apresentação do SOSPTA Esquema elétrico da Z80 E manual de serviço Todo manual de serviço Existe uma página de simbologia Antes de cada esquema elétrico Independente se for da Z80 A Z135 A ZX180 Você sempre vai ter uma simbologia Antes do diagrama elétrico, tá bom? Então aqui nós temos algumas simbologias Que ao decorrer do treinamento A gente vai visualizar uma por uma Saber como identificar ela Onde ela fica localizada no diagrama elétrico E as suas funções, tá bom? Então aqui nós temos duas páginas De simbologias, tá bom? Então fica bem fácil aí pra gente compreender Então Todo Todo diagrama elétrico Primeiro ponto Não importa se é DIN, JLG, Skyjack ou Hawlots Primeiro ponto pessoal Assim, experiência Primeiro ponto Procura a simbologia das baterias Nesse caso A Z80 possui duas baterias Uma para a emergência E outra para o motor De partida, tá bom? Então o primeiro ponto aqui É procurar a bateria Então nós temos aqui a B1 Bateria do motor de partida E B2 É a bateria do auxiliar Tá bom? Então pra quem não conhece Tá aqui, ó Start bateria, ó B1 E B2, tá bom? Então nós temos a simbologia do mais aqui, ó Que seria o positivo E a simbologia do menos Que seria negativo Aterramento ou massa Que algumas pessoas Costumam dizer, tá bom? Então conectores Conectores na simbologia Num diagrama elétrico Tanto de DIN, JLG, Hawlots Skyjack A simbologia do terminal Do terminal é representado Por essa simbologia aqui Terminal de desconexão rápida Então a gente vai ver Diversos conectores Ao longo No equipamento Então todos eles Serão representados Por essa simbologia Tá bom? Então aqui nós temos aqui O conector do DICOM Do TECOM Do bloco manifold E do suível elétrico Tá bom? Então a gente já Conhece a simbologia No diagrama elétrico Os conectores São representados Pela letra J Tá bom? Então onde a gente Verificar a letra J Vai estar relacionado A algum tipo De conectores Então fica muito Muito fácil Assim Conseguir fazer Essa leitura Então aqui nós temos A J77 J77 J76 J55 J84 J91 J52 Então todas Todas essas letras J Tá relacionado Aos conectores Independente se é o Conector da Limit Switch Do painel Do painel Do TECOM Tá bom? Então todas elas Estão representadas Pela letra J Conexão Então aqui nós temos A parte do Conexão Sem terminal Conexão Os quatro pontos São interligados Tá bom? Então eu coloquei Um fio vermelho Um fio azul Para que a gente Possa compreender Que as quatro pontas Estão unidas Tá bom? Cruzamento de circuitos Sem conexão Então é somente O fio passando Para um lado E para o outro Sem conexão E a conexão De circuitos Em T Tá bom? Então nós temos aqui Fica bem fácil Compreender Que aqui eles Estão interligados Tá bom? E aqui no Bloco manifold Principal A gente tem Algumas bobinas Nós temos as bobinas Direcional Direcionais E as bobinas Proporcionais Tá bom? Então nós possuímos Quatro bobinas Proporcionais Tá bom? E diversas Bobinas direcionais Então o P O P Ele está representando Proporcional FC Que é Flow Control Ou em português FC Que é Controle de Fluxo Tá bom? Então no seu canto Superior Esquerdo Nós temos as válvulas Proporcionais Que é representada Aqui pela letra Letra P P P P P P Ok? Então está bem fácil Aqui em azul Letra P Aqui Em amarelo Letra P A cor vermelha Aqui O P E a laranja Então ficou bem fácil Aqui Válvula solenoide Dosadora Subida e descida Da lança secundária Da lança primária Desculpa Então essa aqui É a válvula dosadora Do primário Essa aqui Do teu lado direito É a válvula solenoide Dosadora De rotação Da base giratória Do teu ano Teivo Girou da base Lado esquerdo E lado direito Tá bom? E a válvula solenoide Dosadora de extensão E retração Da lança primária Nós temos ela aqui Nós temos a válvula solenoide Dosadora Extensão E retração Da lança secundária Ok? Nós temos aqui Lembrando que a válvula Proporcional Da extensão E subida Do secundário É a mesma Até porque A gente só Só vai ser executada A função De extensão Do secundário Quando o secundário Estiver todo Elevado Tá bom? Quando a sequência Das limites Atuarem Ela vai liberar Essa função De extensão Do secundário E as válvulas Verde As válvulas Verde A válvula verde E a válvula direcional Nós temos Algumas aqui Para ficar bem fácil Tá bom? Então nós temos A simbologia E as válvulas Nós temos O pedal Tá bom? Então bem simples Aí Então fica uma forma Sempre vou tentar Deixar De uma forma Bem simples E bem clara Para que todo mundo Possa compreender Tá bom? Nós temos A simbologia Do lado direito E ao seu lado esquerdo A foto Aqui nós temos O motor de partida Ok? Start Do teu lado Esquerdo E do teu lado direito Nós temos O motor de emergência Que o motor de emergência Ele fica localizado Abaixo do painel Do solo Da Z80 Tá bom? Então esse PR1 aqui Que é o PR significa Relé de potência É esse relé Barriquinho Tá bom? E fica acoplado No motor de emergência E aqui nós temos O motor de partida E o seu fio Que vai fazer A alimentação Do motor de partida Que é através Do fio P33 STRBK Ok? Que é preto Então ficou bem fácil Aí essa simbologia Junto com o diagrama Junto com a foto Aqui nós temos A caixa de fusíveis E relés Tá bom? Fica localizado Ao lado do motor Então basta retirar A capa de proteção Que vocês vão ter E vocês irão ter acesso Ao fusível E relé Eu sempre pego aqui Eu peguei O motor Perkis 804 Para demonstrar Para vocês Como que é Então aqui nós temos O relé CR28 CR17 O F Aqui é o fusível 16 Fusível 17 CR17 CR15 CR1 CR7 E CR4 Tá bom? Então tá bem fácil Aqui ó CR1 Tá localizado aqui CR15 É esse daqui CR5 É esse daqui Então essa parte aqui ó Ela vai estar Ela está no manual De serviço E logo aqui ao lado Nós temos a descrição CR1 Relé de partida Então caso O meu equipamento Ele não esteja Executando a partida Eu já sei aonde Identificar Qual seria o relé Que poderia estar ruim Tá bom? Então nós temos o Relé de sobrecarga Da ignição O relé da buzina Que é o CR5 Relé da vela Incandescente Que seria a vela Aquecedora A vela aquecedora Nós temos o CR4 Que é o relé de RPM Nós temos o fusível De 20 ampere Fusível de 30 Fusível de 20 Que é o motor de arranque Então o primeiro passo O meu equipamento A minha Z80 Não está dando a partida Então o primeiro passo Verificar o fusível Segundo passo Verificar o relé Ok? Então aqui nós temos A descrição Desse conjunto Dessa simbologia No diagrama elétrico Tá bom? Então a gente já sabe aqui Que F7 F22 F23 Está relacionado A esses fusíveis Aqui Tá bom? E aqui no teu lado direito Nós temos a simbologia Do relé Tá bom? Então fica bem fácil De uma forma bem simples Para que todo mundo Possa compreender Aqui nós temos O separador Ou trocador De bateria Então nós temos A simbologia A simbologia dele Aqui Auxiliar NEM E aonde ele fica Localizado Ele fica localizado Ao lado dos fusíveis Tá bom? Então é só tirar Essa capa aqui Que vocês irão conseguir Ter acesso Ao trocador E aos fusíveis Tá bom? E a função Do separador Ou trocador De bateria É fazer A carga Das baterias Quando o equipamento Ele está em funcionamento Ele vai dividindo A carga Vai dividindo A carga A corrente Para a bateria De emergência E bateria de partida Sempre mantendo As duas carregadas Aqui nós temos O EDC Que em outros treinamentos A gente já viu O EDC Então acredito Que tem bastante gente Que já conhece O EDC Ele é responsável Pelo deslocamento Frente e ré Tá bom? Então ele é Representado Por essa simbologia Através do Conector J120 Tá bom? Então aqui Fica bem simples E o sensor de nível Do combustível Que a gente Algumas vezes A gente faz A lavagem do combustível E se depara Com esse sensor Ele fica localizado Num tanque de combustível Nós temos ele aqui Onde ele fica localizado É o FST1S Tá bom? Então nós possuímos O fio laranja O fio laranja E o fio azul Com branco Tá bom? Então A gente consegue saber A simbologia E a foto Então nós temos A simbologia Da bomba de transferência Tá bom? Nós temos A simbologia Da bomba de transferência A bomba de transferência É essa daqui Que fica acoplado Com o Com o filtro De combustível E nós temos A solenoide Solenoide de combustível Tá bom? Solenoide de corte Da bomba injetora Que é representado Por essa simbologia Tá bom? E a simbologia Da bomba de transferência É essa daqui H-O-L-D Tá bom? E aqui nós temos A simbologia Do alternador Tá bom? Acho que Em outros treinamentos A gente já conseguiu Fazer essa Essa identificação Do alternador Com a simbologia Tá bom? Então nós temos Aqui a simbologia Do alternador Ok? Nós temos O bat mais Que é o positivo Da bateria Da bateria Nós temos O excitação Do alternador Tá bom? E nós temos O D Que é o RPM Do motor Que seria a frequência Tá bom? Então aqui nós temos Temos o alternador E aqui nós temos O diodo Essa simbologia Do diodo Que é a excitação Ele fica localizado Aqui no seu canto Inferior Lado esquerdo Tá vendo Esse ressalto Aqui? Esse aqui é o diodo Tá bom? E aqui nós temos O D Que é o fio Da frequência Então C41 RPM Laranja E preto É esse daqui Laranja e preto É o fio Da frequência Nós temos Agora nós temos O sensor De pressão De óleo E o sensor De temperatura Da água Então nós temos A simbologia Aqui Esse de cima Aqui é o sensor De pressão De óleo E o sensor De temperatura Da água Então nós temos Aqui a simbologia Sensor de óleo E sensor de água Tá bom? Então fica bem fácil Aí Para poder se Achar Se identificar No diagrama elétrico E aqui nós temos O famoso Suível Elétrico Nós temos Dois modelos Ok? O modelo mais antigo E o modelo novo Que eu coloco Assim como novo Então nós temos Aqui Modelo antigo E o modelo novo Então ele vai ser Representado Por essa simbologia Aqui ó Sleep ring Né? Nós temos aqui ó Todo esse quadrado Aqui ó Nós temos A simbologia No diagrama Elétrico Do que seria O suível Elétrico Então nós temos A parte superior E a parte inferior E a parte inferior Traduzindo Nós temos Algumas entradas E algumas saídas Tá bom? Então é muito comum Você verificar lá Palha de P7R P6R1 Entre outras palhas Que aparecem No visor Do TECON Através do suível Elétrico É muito comum Tá? Esse suível Apresentar defeito Assim A coisa mais Não é assim Rara não Apresenta diversas vezes Problema no suível Então aqui ó Para fazer o teste É muito simples Tá? Como que eu faço o teste Para identificar Se o meu suível Elétrico Ele tá ruim Simplesmente Você vai fazer o seguinte Você vai desconectar Desconectar A parte superior Do suível E vai desconectar Embaixo E vai interligar Os cabos Assim você vai tirar O suível Elétrico De linha Ok? Só não vai girar O equipamento 360 Porque senão Vocês vão danificar A parte elétrica Tá bom? Você faz um jump Só para verificar Se a falha Ela vai sumir Após a falha sumir Você conecta Tudo de novo E faz a substituição Do suível Elétrico Nós temos aqui né A Z80 Motor Pax 804 Ela não utiliza Esse tipo de solenóide Tá bom? Solenóide com 3 fios Tá bom? Então a partir A Z80 Com o motor Dot Ela vai possuir Essa solenóide Com 3 fios A S105 A S105 125 Com o motor Perkis Ela tem Essa solenóide Com 3 fios Tá bom? Então nós temos A simbologia Da solenóide E a foto E a foto da solenóide E a foto da solenóide Tá bom? Nós temos os fios Preto, vermelho E branco E aqui nós temos A solenóide Do motor Perkis 804 Que é o mais comum Que é aquele Com apenas Dois fios Então nós temos A simbologia Tá bom? E a foto dele E a gente sabe Conseguir identificar De qual relé Que a solenóide De aceleração Tá vindo A partir do relé CR4 Tá bom? Que é o meu relé De RPM Do motor A solenóide De aceleração Do motor E aqui nós temos A trombeta Ou relé Que algumas pessoas Costumam falar Responsável por fazer A atuação Da solenóide De aceleração Com três fios Essa trombeta Ela só é utilizada Com aquela solenóide Que possui Três fios Tá bom? Então nós temos Aqui a simbologia Dela Eu coloquei De uma forma Bem fácil Aqui ó Entrada E saída Então aqui a letra B A e C É a saída E o BAT Auxiliar E GND Que é a nossa Entrada Então deixei bem fácil Aqui ó GND Hot Auxiliar Red White E Black Tá bom? E aqui é o relé Então ficou Bem fácil Aí Então é só gravar Esse nome Trombeta Só gravar Na S105 Ela fica localizada É Em cima Da bateria Tá bem fácil Essa aqui Aqui nós temos A trombeta E a solenóide De atuação Todo o caminho Dela Tá bom? Pessoal Essa aqui Eu coloquei A S105 Por quê? Isso aqui é só Para vocês Aprenderem Além das 80 Tá bom? Porque a trombeta Vocês vão ver Muito no diagrama Elétrico Então é fundamental Aí A gente saber E aqui nós temos O cooler Nós temos aqui O sensor de temperatura Do óleo hidráulico Que é representado Por essa simbologia E nós temos O relé Fica localizado Na caixa de fusíveis Que é o relé CR17 Então nós temos Aqui o cooler Que é o Resfriador Do óleo hidráulico Tá bom? Então quando o óleo Está retornando Para o tanque Ele passa Pelo cooler E faz o resfriamento Do óleo Klebe Geralmente Como que eu faço Para testar Para verificar Se esse cooler Ele está funcionando Porque muito das vezes A gente precisa Esquentar o óleo Até esquentar o óleo Para verificar Se o cooler Ele vai funcionar Ou não É bem fácil o teste Vocês vão soltar aqui O sensor O sensor Tá vendo aqui Tá vendo esse sensor aqui Esse sensor Ele é um interruptor Interruptor de casa Que você liga a luz São dois fios Que faz isso Tá bom? São dois Aí esse sensor Não possui Positivo e negativo É positivo Positivo Negativo Negativo Apenas ele vai fechar ali O sensor Quando ele atingir A temperatura necessária Ele vai fechar o contato Fazendo assim A alimentação Então vocês vão soltar aqui Vão soltar esse conector E vão colocar um jump Automaticamente O cooler Ele precisa Entrar em funcionamento Ok? Caso ele não entre Em funcionamento Vocês terão que verificar Se está chegando tensão Aqui nesse conector No conector de cima Tá bom? Aí nesse conector aqui Ele possui os 12 volts Se tiver chegando 12 volts E o cooler Não estiver atuando O seu cooler Pode estar ruim Se o seu cooler Se não estiver chegando 12 volts No conector Vocês irão ter que verificar O fusível Ou o relê Velas de aquecimento Que fica Que fica Em cima do Motor Perx De quase todos os motores Para fazer Aquecer a câmera De combustão Tá bom? Então eu peguei Duas representações Duas representações De simbologia O intuito É que eu sempre Mostrar para vocês Pessoal Que se não tem nada De bicho de sete cabeças Entendeu? Quase todas as simbologias Vai ser quase a mesma coisa Pessoal Eu quero mostrar para vocês Que é muito fácil Fazer essa leitura Ok? Então aqui nós temos O glow plug Tá bom? E esse aqui Glow plug CR15 Esse simbologia É da Z80 Ok? E aqui nós temos O glow plug Esse glow plug Que é o CR15 Se eu não me engano É da S105 Vocês podem observar Que é a mesma coisa Entendeu? Aqui ele fez Uma representação Apenas com um glow plug E o outro aqui Fez a representação Com os quatro Tá bom? Então é muito Muito fácil Muito fácil E aqui nós temos O sensor da mesa O TECON Tuna Table Tiltor Sensor Nós temos A representação dele Nós temos A representação dele Diagrama elétrico E a foto dele Onde ele fica localizado E em breve Em breve Eu vou fazer um vídeo Relacionado A questão dos sensores Nós temos O sensor do nível do sexto Que é o TECON Tá bom? Então nós temos A simbologia A foto dele Do sensor E onde ele fica Localizado Tá bom? Ele fica localizado No Rotate Nós temos aqui O famoso PBAS Primário Boom Angulo Sensor Ok? Então é famoso Para quem não conhece Esse É o sensor do Primário Da lança Primária Ele fica localizado Na Dianteira Da máquina Ele fica localizado Na dianteira Da máquina Na lança Primária Tá bom? Então nós temos Aqui a simbologia Do sensor Esse quadrado Aqui Vermelho Preto É o sensor PBAS Tá bom? Então nós vamos Iniciar Vamos Falar primeiramente Do painel De controle Do solo Mais conhecido Como TICOM Que na verdade Não tem esse I De TICOM Mas sim TICOM Tá bom? Então essa É a pronúncia Correta TICOM Nós temos aqui O LCD Tá bom? TICOM Controle De solo Que é o painel Do controle De solo O PCB Que é a placa De circuito Impresso O LCD Que é o display De cristal líquido PLD Que é o Dispositivo Lógico Programável E a placa SM Que é o módulo De controle Eletrônico Que é o TICOM Tá bom? Então SM Que é o Módulo Que em teoria Seria o TICOM Então aqui nós temos O painel do solo Tá bom? Essa simbologia Simbologia Que é todo Todo comando Todo painel Essa é a simbologia Do painel Do solo Então aqui Começando aqui Pelo seu canto Do lado direito Nós temos os Conectores J14 J13 J15 J12 E J11 Então aqui nós temos O J14 Aqui é sempre Pra poder facilitar Para que a gente Faça um diagnóstico Mais preciso Sobre aquele Determinado Defeito Quanto mais Informações A gente tiver Mais fácil A gente consegue Solucionar Aquele defeito E não ficar Pienando Tanto tempo Embaixo do sol Porque a gente Sabe Então O J14 É saída Para as válvulas Proporcionais E direcionais Entrada De sinais De monitoramento A partir do número De série 2511 Saída Para o sistema Auxiliar Então Caso Eu esteja Com Uma falha Que não esteja Subindo A lança Primária Descendo A lança Secundária Então Eu já sei Qual é o Conector Que eu preciso Verificar Que é o meu J14 Ele vai Atrás Do painel Do solo E conecta Ali no Bloco Manifold Principal Tá bom Nós temos O J13 Que é Saídas Para todo O sistema Do motor A diesel É descer Sensor Da mesa E entrada Do sinal Do alternador Nós temos O J13 Que é o Conector De 23 Pino Branco Que vai Fazer Todo o Gerenciamento Da parte Do motor E o J15 Que é o 4 pino Conector Cinza É a alimentação Da placa TECOL Tá bom Nós temos O J12 Conector De 35 Pinos Black Ele faz O que Todo Gerenciamento De entradas E saída Dos sensores Limit Switch Alimentação Do Decom Linhas De saída De P6R1 P6R2 E P7R Então a gente Tem uma falha De P7R P6R1 P6R2 A gente sabe Qual é o Conector Que a gente Precisa verificar E nós Nós temos O J11 Que é a alimentação E comunicação Do solo E plataforma Alimentação K2 Para o Decom Então O Conector J11 J11 23 pino Black Ele faz a comunicação Solo Plataforma E Decom Tá bom Então lembrando aqui Recapitulando Aqui no J12 Vai uma dica Para vocês Por isso que é sempre Bom a gente Assistir O vídeo Inteiro Caso você não Consiga Assistir O vídeo Todo De uma vez Só Dá uma pausa Ali Deixa Retorna Novamente Depois Que o vídeo Ele vai ser Ele vai continuar Da onde você Parou Eu sempre dou Algumas dicas Dos defeitos Que eu já Peguei Então a gente Pegou ali a falha De P7R Pessoal P7R É uma falha Assim Que dá Quando você Vai para um Mantenimento Que tem uma falha De P7R Dá até uma dor No coração Então falha De P7R Primeira coisa Pessoal Verifica O pedal Ponto Segundo ponto Suível Elétrico Ok Então fica essa dica Aí Então primeiro ponto Pedal Então aqui nós temos Os conectores Da placa TECOM Tá bom Então aqui A gente consegue Fazer Assimilar A PNAD Tá O número Do conector 1 2 3 4 Até o 12 Esse conector De 35 pinos Preto Tá bom Então a gente consegue Fazer a leitura Aqui Então essa identificação Da simbologia No diagrama elétrico Vai estar correspondendo A essa numeração Aqui Lembrando que Essa parte Aqui Eu estou circulando Aqui É a parte É a parte Do encaixe Tá bom Da trava Seria a trava E o conector De 23 pinos A MP É a mesma coisa Tá bom Vocês podem Observar Que esse mesmo Conector Ele é utilizado Na JLG Tá bom Então a gente consegue Fazer Essa leitura Da pinagem Do conector E aqui Estou Lembrando sempre Pessoal Todas Essas informações Foram Retiradas Do Manual De serviço Tá bom Então tudo Que está aqui Está no manual De serviço Porém De uma forma Mais fácil E mais simples Para que a gente Possa compreender E lembrando Que esse material Ele estará disponível Assim que Esse vídeo For publicado Ele estará disponível No meu grupo Do Facebook E o link Estará na descrição Desse vídeo Então vamos lá Então aqui Nós temos O O pino Tá bom P13 01 Esse 01 02 03 04 05 06 E assim Sucessivamente Estará Relacionado A pinagem Do conector Então aqui Nós temos O conector J13 Então nós temos A pinagem 1 2 3 4 5 6 E assim por diante E o Para qual Determinada função Qual é a função Que essa Que esse fio Faz Ok Então nós temos O primeiro aqui É o 3 O pino 3 Ele é igual Ao C21 Em guine Fio branco Tá bom Então a gente consegue Relacionar Esse número Esse número Do 1 Até o 23 A esse Número Tá bom 1 2 3 4 E esse Número Aqui Ele está Descrito No conector J13 Branco 23 Pino Tá bom Então a gente consegue Assimilar Número 6 A um Número 6 Aqui Então ficou bem fácil Essa parte Então pessoal Aqui nós temos A placa TECOM Tá bom Mais conhecida Como ALC1000 Eu deixei aqui Esquema elétrico E físico A letra E Está representando O esquema elétrico A letra F Está representando O físico Quando a gente vê Na placa mesmo Realmente Tá bom Então por que eu fiz isso Porque no Diagrama elétrico Iniciando pelo J11 Aqui J11 J12 J13 J14 J11 Está no diagrama elétrico J1 Está impresso Na placa Tá bom Então vocês não irão ver Na placa J11 Mas sim J1 Então por isso que eu quis Deixar dessa forma Aqui o J17 No diagrama elétrico Está J17 E no físico Na placa Está J7 E aqui o conector De alimentação Que no diagrama elétrico Está J15 No físico Está J6 Tá bom E aqui nós temos O DB9 J9 E J10 Então ficou Foi só uma questão De dúvida mesmo Para poder Sanar essa dúvida Porque se não pegar Pegar a placa Cadê o J11 Cadê o J12 A gente não consegue Visualizar Esse número Tá bom E aqui nós temos A placa O diagrama elétrico A LC1000 Tá bom Nós temos aqui O diagrama E a gente consegue Saber Identificar Essa PNAD E os conectores Então membrana Do solo Membrana do solo É representado Pela simbologia Conectores J10 E J9 Fica bem fácil Aqui Nós temos O conector Da membrana Está bem O primeiro E o segundo O conector E aqui nós temos As funções Que ele executa E aqui nós temos A PNAD Na membrana Então aqui pessoal O que eu posso passar Para vocês Para poder explicar Kleber Eu preciso testar A membrana A membrana Como que eu Como que eu faço isso Lembrando que a membrana Ela não possui Ela não recebe Positivo e negativo Ok A membrana Nada mais é Do que um interruptor Da sua casa Tá bom Só para fazer isso Ok Ou ela vai receber Negativo Ou ela vai receber Positivo Ok Os dois Não pode ser recebido Tá bom Então aqui Se a gente pegar aqui Nosso número um Aqui do J10 Número um J10 Eu sempre A gente pode Colocar ele Como comum Então vamos supor Que o número um Ele receba Doze volts Ok Então ele Veio aqui A alimentação Através do J1 Ele distribuiu Para os demais Botões Ok E ao Eu apertar A membrana Eu fecho O contato Então eu tenho Uma alimentação De 12 volts Vindo através Do pino 1 E eu apertando O botão de start Ele fecha O contato Aqui Fechou o contato Eu tenho a alimentação Saindo aqui Através do Conector Do pino 15 E aqui nós temos A simbologia Do comando A partir do Conector J17 Tá bom J17 Que nós temos O stop Tá bom Nós temos A case switch A case switch Nessa posição Para o lado esquerdo Está desligada No meio Para o comando De solo E para a direita Para o comando Da plataforma É essa parte Aqui Case switch Tá bom E aqui nós estamos Conhecendo mais Como a chave Recovery O service bypass Chave recovery Que é a segunda chave Que fica localizada Aqui Nós temos Três funções Nela Operação Room Service bypass E recovery Então ela está Representada Por essa simbologia Aqui Lembrando que A chave Essa chave Recovery Ela sempre precisa Estar Nessa posição Na posição Na posição De room Tá bom A posição De service bypass Era Para você Alimentar A linha De segurança Caso o equipamento Esteja apresentando Alguma falha Você consegue Colocar no service bypass Fazer o nivelamento Da plataforma Descer o equipamento Sem apresentar Nenhuma falha Tá bom E aqui Aqui nós temos O alarme sonoro Tá bom Alarme sonoro E o stop Tá aqui Do teu lado direito O grow Comando de solo Plate Comando da plataforma Os números Um, dois, três e quatro São os contatos Normalmente fechados Fechados Ou abertos Esses números aqui Número um Número dois Número três Número quatro Então tá representado Esse aqui São os contatos Dando continuidade Para Eu sempre tento Facilitar Quanto mais facilitar Quanto mais fotos A gente tiver Mais fácil A gente consegue Fazer essa leitura Então nós temos aqui Temos os contatos Aqui E a representação Dele aqui Tá bom Fica bem fácil E bem simples Em outros casos O recover Às vezes Ele fica na frente Do painel Em alguns casos Ele fica na lateral Do painel Então aqui nós temos O conector Conector J17 Esse é o conector J17 Que vai fazer A alimentação De todo o comando Aqui do Do painel do solo Então vamos lá Pessoal Todas Todas as dúvidas Antes de eu publicar Qualquer vídeo Todas as informações São verificadas Mediante ao fornecedor Da Jimmy Ok Então sempre Quando me aparece Alguma dúvida Imediatamente Eu entro em contato Com o suporte Da Jimmy E coloco As minhas dúvidas Lá E imediato Eles me respondem Assim Sanando a dúvida Para que eu possa Entregar 100% Certeza Para vocês Do que eu estou Passando Tá bom Então Nada aqui Foi por acaso Tudo foi retirado Do manual de serviço E foi entrado Em contato Com a Jimmy Para que possa Sanar As dúvidas Que eu tenho Antes de publicar O vídeo Então o LCD É a IHM Interface Homemáquina Onde é possível Verificar Verificar Informações De status Falhas E configurações Do equipamento E pode ser Utilizado Também Para Parametrização De configurações Juntamente Com a membrana Do painel Do solo Outra maneira De Parametrização É via Software Web GPI LCD Não possui Simbologia No esquema Elétrico Então a simbologia LCD Não tem No diagrama Elétrico Disso aí Eu tenho 100% De certeza Do que eu estou Falando para vocês Porque essa Foi a minha dúvida E essa dúvida Foi sanada Junto com o suporte Técnico Da DINHA PLD PLD Dispositivos Lógicos Programáveis Ou PLDs PLD O PLD É um micro Controlador Ou processador Ele fica Instalado Diretamente Na placa Eletrônica TECON Ok Assim pessoal Essa aqui É a simbologia Tá bom No diagrama elétrico Do PLD Do PLD Tá bem aqui O PLD E suas funções É 99 Eu tenho 99 de certeza Né 99 de certeza Que a simbologia Do PLD No esquema Elétrico Está relacionada Ao U84 Da placa TECON Eu não posso dar 100% De certeza Mas eu posso te dar 99% Que o PLD Está relacionado Ao U84 Ok Então se alguém Tiver 100% De certeza Que esse U84 Está relacionado Ao PLD Eu vou pedir Para vocês Deixarem Nos comentários Ok Para que a gente Possa ter Essa 100% De certeza Então tirei Essas dúvidas Diversas vezes Peguei até Pelo suporte Técnico Da Dini Mas infelizmente Eu não consegui Essa certeza Isso é Cleve Por que isso? Isso aqui É para que a gente Possa compreender Aprender Sobre a simbologia E o esquema Elétrico Do equipamento Então vamos falar Aqui um pouco Da linha K-Buzz Só para a gente Poder Conhecer E saber A simbologia Dele O sistema De controle Elétrico Z80 É composto Por três Controladores Que transmitem E recebem Informações Via K-Buzz Tá bom Então nós temos O T-Con T-Con E T-Con Então Esses três módulos Módulos e placas Ele faz essa comunicação Através da linha K-Buzz Que é um fio verde E amarelo Tá bom E aqui nós temos O painel de controle Da plataforma Dá 080 Ok Para quem não conhece Esse é o painel Show de bola Bem bonito o painel Aí né Lembrando que os modelos Mais novos Acabou mudando um pouco Aí esse formato Aí Aqui Iniciando Pela placa P-Con Nós temos Os conectores J22 E o J21 E ao seu lado Nós temos O A pinagem dele Do número 1 Até o número 23 E para qual Função Vai ser executada Tá bom Então a gente consegue Fazer a leitura Aqui Nos próximos slides A gente vai Aprender aqui Esses números E essas leituras Então nós temos O J21 Aqui E seus números Aqui Vai do número 1 Até o número 23 Através da simbologia Do P Da Da pinagem Do conector Do J1 Ao J23 Independente Se o conector É branco Ou preto A numeração A pinagem Vai ser a mesma Então ficou bem fácil Aí né E aqui nós temos A simbologia Do próprio Painel Da plataforma Do teu lado esquerdo Nós temos A Stoke Switch Mais o alarme Nós temos O Jastix Ok Que é a parte Do A parte do Conector P21 E Toke Switch P20 Aqui nós temos A membrana Do painel do sexto Que a gente acabou De visualizar Aqui nós temos A placa De LED Ok E aqui nós temos O conector J23 Que é o conector Que faz a parte Do Da placa De LED Da placa De LED Junto com A placa PECOM E aqui nós temos A placa PECOM Que tamanha Mais conhecida Como A LC1000 Também E aqui nós temos O U22 U21 Que são Os micro Controladores E aqui nós temos A PNAD J22 E J23 Então ficou De uma forma Bem simples E bem fácil O intuito aqui É sempre Simplificar Para que a gente Passe fazer Essa leitura E no próprio Diagrama Elétrica Aqui nós temos O DB9 Tá bom O P21 E P20 Que é o J8 E o J7 E aqui nós temos O MOSFET J21 E o MOSFET U21 U22 Que estava descrito No diagrama elétrico E o J23 Que é o J3 J22 Que é igual J2 J21 Que é igual J1 J1 J2 Que eu estou Me referindo É porque Na placa PECOM Não estará J22 Mas sim J2 Ou J1 Aqui nós temos A simbologia Da própria Placa Que é o P20 Que é o J8 Tá bom O P21 Que é o J7 O J23 Que é o J3 Tá bom O 22 O 21 E o DB9 J22 J21 23 fino 23 fino Black E branco PECOM PECOM Aqui nós temos O painel Da plataforma Nós temos A membrana Para quem não conhece Isso aqui é a membrana O STOP O joystick E a TALK SWITES Ok Nivelamento Giro do sexto Nivelamento E subida do gibe Descida do gibe E aqui nós temos O painel Do Tampa do painel Do sexto Tá bom Aqui nós temos O conector da membrana São dois conectores Aqui nós temos A placa DLED E aqui a TALK SWITES Aqui nós temos O botão STOP Just Tickers Tá bom E o conector Da placa DLED Tá bom Aqui nós temos O conector Que vai fazer A interface Interface Da placa de LED Com a placa P.com Aqui nós temos A membrana Tá bom E essa daqui É a placa De LED Conector Da placa De LED E conectores Da membrana Então esses dois Conectores Estão referentes A essa membrana Aqui Simbologia elétrica Da membrana Conector Da membrana Conector Toda a placa De LED E a placa De LED Então eu sempre Sempre tento Deixar o mais Fácil possível Para que Todo mundo Possa Compreender Ok Então essa Simbola Aqui Esse retângulo Aqui em preto É a membrana Ok É a membrana A membrana Ela tem duas Saídas Porém No diagrama Elétrico Ela é tudo Unificada Ela é junta Bom Então a membrana Aqui Nós estamos Todos Escomando Aqui nós temos Os conectores Da membrana Que é o J24 Tá bom Aqui nós temos A placa De LED E o conector Da placa De LED Que é o J23 Aqui nós temos O joystick J27 J26 J28 E J25 Então para que A gente possa Compreender E aqui Na placa P.com Nós temos O conector Do joystick Então você Visualizou Lá Eu preciso Verificar A continuidade A resistência Do fio Entre o Chicote O joystick E até A placa Então a gente Já sabe Que é a parte Desse Conector Aqui Esse Conector Ele recebe Todas as Informações Do joystick Tá bom A partir do P.21 Que é o J7 E aqui Logo acima Nós temos O DB9 Que é para Que a gente Possa Colocar O notebook E fazer As configurações E do Seu Conector Do lado Direito Nós temos O conector Da Tobe Switch Então todo Esse comando Aqui Do teu lado Esquerdo Aqui Que tá Representado Pela letra R Que de Rotation N De nivelamento Do sexto E G De Jib Todas Esses Comandos Que a gente Executar Vai ser Transmitido Através Desse Conector Tá bom Então caso Ali eu esteja Com uma dificuldade Não esteja Fazendo O Nivelamamento Do sexto A gente Consegue Fazer Fazer Essa Resistência Do Chicote E aqui Nós temos O Stop Tá bom E o Conector J8 E o Conector P20 Lembrando Uma dica Para vocês Lembrando Que o Nivelamento E o Jib Ele é Proporcional Ok Da mesma Forma Que vocês Conseguem Aumentar É Teoria Sempre Sempre Tentando Trazer Mais Fase Sempre Lembrando Que o Jaxique Como a Gente Consegue Aumentar A Velocidade Das Funções Pelo Jaxique A gente Consegue Fazer Isso O Nivelamento E o Jib A gente Não Consegue Fazer Por Se Tratar De Uma Toco Switch Mas Caso A Coloque O Computador O Notebook E O Programa A Gente Consegue Aumentar A Velocidade De Função De Função A A Gente Consegue Aumentar A Velocidade De Função Do Jib E Nivelamento Do Sexto Bobinas Do Bloco Do Sexto Aqui Nós Temos A Simbologia Tá Bom Ok E Aqui Nós Temos Os Conectores J77 J76 J78 Então Esses São As Bobinas Tá Bom As Bobinas Que São Essas Bobinas Aqui Que Executa A Função Do Jib Nivelamento E Rotation Lembrando Que Esse Bloco Aqui É Um Bloco Mais Novo O Bloco Mais Novo Possui Essa Válvula Enable Ok O Bloco Mais Antigo Não Possui Essa Válvula Enable Que Seria Esse Bloco Aqui Esse É O Bloco Do Sexto Antigo Tá Bom E O Painel De Controle Da Plataforma Novo Então Deixei Aí Nós Temos O Painel Da Plataforma Modelos Mais Novos Que Acabaram Tirando A Membrana Do Painel Do Solo Do Panel Da Plataforma Acabaram Acabaram Colocando Tube Switch E Vocês Podem Observar Aqui Tá Bom Então Esse Modelo Mais Novo Aí Da Z80 Então Pessoal Aqui Nós Estamos O Decom Tá Bom Módulo De Controle Do Deslocamento Nós Estamos Aqui A Simbologia Do Diagrama Elétrico E A Foto Dele Nós Temos O Conector Que A Visualizou Na Parte Do Tecom No Número 1 Aqui Esse Conector É O Conector Branco De 23 Pino Ele Vai Do Número 1 Até O Número 23 Lembrando Que Esse Ressalte Aqui É A Trava Então A A Consegue Saber Qual Número 1 Qual Número 23 23 Mesmo Que Ele Esteja Apagado Tá Bom E Do 1 Até O 23 Lembrando Que Nós Temos Dois Conectores Um Branco E Um Preto Então A 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 CO O Número 23 A O 23 Do Eixo OK PWR A 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 Tá bom? Então nós temos a simbologia de quatro sensores. Porém, na Z80, né, costuma a gente ter somente a direção na dianteira. Então eu já deixei aqui de uma forma bem simples aqui, fácil. Qual seria os conectores das rodas dianteiras? Então nós temos aqui, ó, esse é o conector J109 e o J110. Aqui nós temos a foto dele, né, de qual seria o sensor e a simbologia dele. E como eu sempre tento facilitar, né, sempre lembrando de a gente fazer a leitura de qualquer manual de serviço, né, em relação à parte de simbologia na parte em inglês. Então aqui nós temos o traseiro, né, que seria here, o front, que seria frente, right, direita e left, esquerda. E aqui nós temos as bobinas das direções. Lembrando que o diagrama elétrico sempre estará com a direção nas quatro rodas, tá bom? Então eu já deixei aqui separado aqui, né, qual seria as válvulas da direção somente na dianteira. Então a gente já sabe o que a gente precisa procurar, que é o Y59, Y60, Y61 e Y62, que seriam as minhas válvulas. Aqui a partir do conector J95, J96, J97 e J96, tá bom? Então a letra L, ó, left, F, que seria frente, R, traseira, R, direita. E aqui no caso, né, no caso se fosse um bloco, bloco da direção com direção nas quatro rodas. Então nós temos aqui as bobinas das direções. E aqui nós temos o bloco, né, da direção nas quatro rodas. E aqui é representado toda a parte da simbologia do diagrama elétrico. E aqui nós temos a simbologia, né, no próprio bloco de direção, ao lado fica o bloco do eixo oscilante, ok? Então aqui nós temos as bobinas do eixo oscilante, que elas só serão atuadas mediante a limit-switch do eixo oscilante, ó, ok? E eu já fiz um vídeo sobre esse, o funcionamento do eixo oscilante. Então aqui nós temos a simbologia, tá bom, da limit, e aqui nós temos a simbologia da bobina do eixo oscilante, ok? Então fica bem fácil aí compreender e saber onde a gente pode localizar ela. E a bobina do freio e segundo a velocidade, ela sempre fica separada. Ela sempre está, sempre está as duas, está no mesmo lugar, tá bom? Então nós temos aqui a simbologia do, a foto da bobina do freio e segundo a velocidade. E aqui a representação dela, e os conectores J87 e J6. J6 é o brake, black, é brake, que é o freio, e o J87 que é o motor stroke, que é o motor de segunda velocidade, tá bom? Então pessoal, aqui nós temos a legenda das chaves limitadores e sensores de ângulo, ok? Então é fundamental a gente saber onde fica localizado, né? Cada chave, o intuito aqui não é você gravar cada chave, pessoal. Eu quando iniciei, né? Eu sempre tentava gravar todas as chaves fim de curso. Mas vamos lá, como que você vai gravar todas as chaves fim de curso, da Z80, da Z135, da S125, da SX180? O intuito não é você gravar, o intuito é você saber aonde buscar a informação, ok? Aonde, para cada, qual é o funcionamento de cada chave. Eu estou com um problema lá na minha LSS2AO, eu saber aonde eu vou buscar essa informação. O que essa chave fim de curso, ela faz no equipamento, qual é a função dela, tá bom? Então não fica se matando, querendo gravar todas não, ok? Você só precisa saber aonde você precisa buscar a informação. Número da chave limitadora. A Z80, ela possui 13 chaves limitadoras. Ela possui uma chave operacional e uma chave de segurança, ok? Então, todas essas chaves aqui, nós temos o ALSP1A0, AO, é o ângulo da lança primária retraída, ok? Então aqui nós temos a descrição dela em português, e em azul nós temos a descrição dela em inglês, tá bom? Então por isso que eu sempre tento colocar a parte do português e a parte do inglês técnico, ok? Então faz aquele esforço lá de fazer essa leitura do inglês técnico do equipamento. Então, essa parte aqui, ao longo da sua jornada, você automaticamente vai gravar isso aqui, isso aqui vai ser natural, tá bom? Saber que LSP1RO, o que isso significa? Então nós temos nos dois primeiros dígitos, né? Nas duas primeiras letras, nós temos LS. LS significa chave limitadora. O P está relacionado à lança primária. Caso fosse um S, um J ou um T, estaria aqui, tá bom? Então, estaria JGB, P primária, S secundária e T base giratória. O número 1 é o número da chave, o número do circuito, tá bom? E a penúltima letra, que seria D de descida, A de ângulo, E de extensão e R de retração, tá bom? E a letra, por último, seria operacional ou de segurança, tá bom? E aqui, logo abaixo, nós temos ela em inglês, tá bom? Então, a gente já sabe que essa Limit Switch LSP1RO significa o quê? Chave limitadora da lança primária do circuito 1 de retração operacional, ok? Então, fica bem fácil aí. Caso aqui no final seja um S, seria de segurança. Então, fica bem fácil aí essa compreensão. E isso tudo, como eu sempre falo, tudo isso foi retirado do manual de serviço. E para quem não conhece, essas são as chaves limitadoras, né? Chave limitadora. Em alguns casos, principalmente na Z45, a gente vai ter essa simbologia aqui, o teu canto superior lá do direito, tá bom? Essa verde e vermelha aqui. Em outros casos, a gente possui essa chave limitadora aqui, com três contatos, tá? Que é o 13 e o 14 abertos, 21 e 22, 31 e 32 fechados, tá bom? Então, o verde, grava aí. O verde sempre vai estar, sempre vai ser a chave limitadora aberta. E o vermelho, sempre com o contato fechado. Essa parte aqui também é fundamental, a gente consegue visualizar ela no diagrama elétrico, porém, a gente não consegue compreender, entendeu? Da mesma forma que está aqui, vai estar no diagrama elétrico ou no manual de serviço. O que acontece com essa primeira simbologia aqui? Todos os interruptores são mostrados na posição retraída da lança. Na parte de baixo, todos os interruptores são mostrados na posição fora da caixa. Então, o que acontece? Nessa primeira foto aqui, nessa primeira simbologia de cima, o que está dizendo aqui? Que a minha máquina está toda recolhida, ok? Então, todos os contatos estarão nessa posição aqui de cima, tá bom? Dessa simbologia com o equipamento recolhido. Nessa simbologia de baixo, todos os meus contatos estão operacionais, estão em funcionamento, dependendo de como o equipamento vai estar. Nesse caso de baixo, ele está dizendo aqui, o equipamento está todo elevado. Então, o equipamento está todo elevado. Então, todas essas chaves de fim de curso estarão nessa posição aqui, tá bom? Então, aqui nós temos uma limit suite LSP1AO, está relacionada a esse aqui. Então, aqui nós temos o vermelho, que é o 2221, vai estar nessa posição, então ele vai estar aberto. E o meu 13, o meu 14, que normalmente ele é aberto, ele vai estar fechado porque o equipamento está recolhido. Então, eu sempre vou tentar facilitar, né? Sempre trazer para que a gente possa compreender. Vamos lá. Nós temos duas chaves de fim de curso. LSP1AO, LSP1AO. Nessa posição, nessa posição aqui, do teu lado direito, o equipamento está recolhido. Então, o que é aberto vai estar fechado, o que é fechado vai estar aberto. Ok? Compreendeu? Então, se o meu contato vermelho, ele é normalmente fechado, ele vai estar aberto. E se o meu contato verde, ele é aberto, então com o equipamento recolhido, ele vai estar fechado. Tá bom? Então, essa simbologia vai estar na mesma posição aqui, ó. O meu 13, o meu 14 aqui, ó, que é o verde, vai estar fechado. E o meu 2221 vai estar aberto. E quando eu elevo a lança, aqui a minha lança está elevada, ó. Aqui está elevado. Então, o meu 13, o meu 14 vai estar aberto. E o meu 21, o meu 22 estará fechado. Ok? Deu para compreender, pessoal? Eu sempre tento deixar de uma forma bem simples. Então, caso você continue com dúvida, mesmo depois disso, pode deixar nos comentários. Ou pode me mandar um zap que eu, com certeza, vou tentar tirar essa dúvida de vocês, tá bom? Então, do teu lado direito, o equipamento está recolhido. Do teu lado esquerdo, o teu equipamento está elevado, tá bom? Então, pessoal. Número 2, circuitos. Isso aqui é fundamental a gente compreender, né? Para que a gente possa identificar esse circuito no diagrama elétrico. E muitas das vezes fica descrito no próprio fio, tá bom? Número 2, circuitos. O número 2, circuitos. Possui três partes. O prefixo do circuito, o número do circuito e o sufixo do circuito. Ok? Então, aqui nós temos alguns exemplos, tá bom? C, 74PL. S, 62BST. P, 48LP. R, 48LP. O que isso significa? A primeira letra, que seria o prefixo, está relacionado a essas letras aqui. C, controle. D, dados. E, motor. G, indicadores. N, neutro. P, alimentação. R, saída de relé. S, segurança. E V, de válvula. E ao seu lado esquerdo está a descrição em inglês. Ok? Então, essa letra C, S, P, R, está relacionado ao prefixo do circuito. Ok? Número 74, 62, 48 e 48. Está relacionado ao número do circuito. Ok? Então, a partir do próprio número, desse número, vocês conseguem identificar qual é a função de determinada função. Tá bom? E o sufixo, que é o último, seria a abreviação, é a função que vai ser executada. Ok? É o nome da função. Tá bom? Então, C, prefixo. C, 34, número do circuito. E P, L, é o sufixo. Ok? Sufixo. O P, significaria alimentação. Ok? R, 48, LP. Seria o quê? Saída do relé. Ok? R, de saída do relé, do circuito 48. Klebe, o sufixo, como que eu sei de que é... Qual é a... O que essa abreviação significa? Calma que eu vou passar para vocês. Então, a gente acabou de aprender o sufixo, o prefixo. Aprendemos o número do circuito. E agora a gente vai saber essas abreviações do sufixo. Ok? Então, aqui, eu peguei um como um exemplo para mostrar para vocês que tudo que está no diagrama elétrico, né, está na máquina. Então, pegamos aqui o C, 84, T, A, Y. G, R, B, K. Ok? Então, a primeira letra aqui, que é a C. O C está relacionado ao prefixo do circuito, que nesse caso seria controle. Ok? 84 é o número do circuito. Esse número do circuito, vocês podem observar que ele vai estar descrito no diagrama elétrico, como vocês podem observar. Ok? E o T, A, Y, que é o sufixo do circuito. Ok? Qual é a função que aquele circuito está executando? E o depois do if, é a cor do if, é a cor do fio. Ok? No diagrama elétrico aparece para vocês, G, R, B, K, que é um fio verde com preto. Porém, no fio, né, não precisa estar a descrição de R, B, K, porque vocês já sabem que o fio é verde e preto. Ok? E aqui nós temos os sufixos. Aquelas letras ali que aparecem por último, o que elas significam? BS, que a gente acabou de ver, significa o quê? Lança retraída. Ok? Do lado esquerdo, eu deixei em português. Do lado direito, eu deixei em inglês. Ok? Esse material, ele aqui está separado. Porém, quando ele estiver disponível no grupo do Facebook, vai ser só a parte do sufixo. Ok? Então, aqui nós temos o EDC também, que em alguns casos podem aparecer no final do fio, no final do diagrama elétrico. Então, a gente já sabe que o EDC está relacionado ao sufixo. O que significa EDC? Controle elétrico de deslocamento. Ok? Então, aqui nós temos o PCN, que é o PCOM. Nós temos o PL, que a gente acabou de verificar, que é trava primário. Ok? Hatch, que a gente acabou de ver também, que seria retorno. Nós temos aqui, que a gente acabou de ver o C84TAY. O que significa alarme de inclinação do eixo Y, que estaria relacionado ao sensor da mesa. Ele possui o eixo X e Y. Tá bom? Então, a gente consegue identificar aqui e saber o que significa aquela abreviação no final do diagrama elétrico. Espero que todo mundo tenha compreendido. Ok? E agora nós vamos continuar na parte, porém, nas cores dos fios. Todas as cores dos cilindros de extensão são sólidas. Então, toda função de extensão da máquina, extensão da lança primária, extensão do secundário, em relacionado também a parte da Z135, R105. Ok? Então, todas as cores são sólidas. E todas as funções de retração possuem listras pretas. Se o fio for preto, a lista deve ser branca. Espero que todo mundo tenha compreendido nessa parte aí. Então, aqui nós temos a legenda de cores, tá bom? Do teu lado esquerdo aqui, está em português. Do teu lado direito, está em inglês, tá bom? Então, sempre bom para que a gente possa compreender. Porém, as cores, né? Essa abrevação BL, BLK, BLK, R, R, BK, não vai estar descrito no fio. Porém, estará descrito no diagrama elétrico. Até porque, se você conseguiu visualizar que o fio é azul, não precisa estar descrito no fio. Por si só, o fio tem que ser azul, tá bom? E aqui nós conseguimos observar, a partir do diagrama elétrico também, a cor do fio. O número do circuito, daquele que a gente viu, C84TAY, está aqui. Esse é o número do circuito. Então, a gente vai procurar o número do circuito 84, ok? Então, do teu lado esquerdo, nós temos as cores, o meio, o número do circuito e a função, que seria o sufixo, ok? Então, a gente vai procurar o 84. Então, aqui nós temos o 84, ó. Número do circuito 84, que é o quê? Sinal da inclinação do eixo Y. Então, a gente conseguiu achar aquela abreviação do sufixo aqui no diagrama, ok? E o número do circuito, que é o 84. Então, beleza? Espero que todo mundo tenha compreendido essa parte, ok? E aqui nós temos outras abreviações, tá bom? Então, está tudo aí bem bonitinho, bem dático. Então, pessoal, quero agradecer a todos. O vídeo, ele ficou um pouco longo, mas não tem como falar das 80 em 5 minutos. E quem já teve treinamento relacionado às 80, 135, sabe que é de 3 a 5 dias um treinamento do diagrama elétrico e hidráulico, né? Então, eu tentei passar o máximo de informações, né? O máximo de informações para vocês, para que vocês possam fazer essa leitura do diagrama elétrico das 80, ok? Então, eu quero agradecer a todos. Muito obrigado. Quem assistiu aqui até o final do vídeo, que está visualizando agora esse finalzinho do vídeo, eu quero agradecer a você. Muito obrigado. Boa sorte nessa tua jornada aí, nesse ramo de plataforma elevatória móvel, tá bom? Uma dica, sempre lê manual de serviço, manual de peça e operação. É fundamental para que a gente possa compreender cada defeito, compreender o equipamento. Muito obrigado. Deixe nos comentários o que vocês acharam desse treinamento. O que pode melhorar, o que a gente pode fazer relacionado a esse treinamento de diagramas elétricos, tanto da Z80, Z135, Z105. Deixe aí nos comentários. Deixe o like se vocês gostaram. Curte e compartilhe. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tamo junto. SOSPTA ao redor do mundo.